Olá, olhando de novo! Tudo bem com vocês? Que bom que você está aqui. Que bom que a gente hoje vai conversar mais um pouquinho de matemática muito quente, muito importante para a prova de vocês. Então eu trouxe hoje para a gente bater um papo bem tranquilo, bem light, ninguém sofrendo, por favor. Vamos falar sobre o trabalho rural, que está no nosso edital, e aí merece que a gente bata um papo aqui bem suave, bem tranquilo. Pessoal, inicialmente, como eu sempre gosto de organizar a casa, vamos lembrar que o empregado rural não possuía os mesmos direitos dos empregados urbanos regidos pela CLT, não possuía. Isso acontece em qual momento, Rinsete? Com a promulgação da Constituição Federal de 88. Com a promulgação da Constituição Federal de 88, ocorreu a equiparação dos direitos entre os empregados urbanos e rurais. Você pode até pegar lá o artigo 7, um depois, capto da Constituição Federal, que você vai ver. São direitos dos empregados urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Então, essa equiparação acontece aí com o advento da Constituição Federal de 88. Bom, o que a gente tem que ficar muito pautado aqui? Que a gente tem peculiaridades no meio rural, sem dúvida. E essas peculiaridades estão previstas lá na lei do Rurícula, que é a lei 5.889 de 73. 5.889 de 73. Que depois, se você quiser, acho que merece você dar uma lida na lei completa, tranquilo, mas aqui a gente vai muito na base do detalhe. Mas, enfim, vamos lá para o artigo 1º dessa lei de cara, que fala assim. As relações de trabalho rural serão reguladas por esta lei, e no que com ela não colidirem pelas normas da consolidação das leis de trabalho, que é a nossa CLT. Então, já vi que tudo que envolver o contrato de trabalho rural vai ser regulamentado, foi regulamentado, eu não estou dizendo, pela lei 5.889 de 73. Isso. Se eu tiver omissão, tendo ali, não existe uma colisão entre interesses, a gente aplica aí, na omissão, a nossa CLT. Bom, primeiro passo. Eu preciso identificar a figura do empregado e do empregador rural. O empregado rural, ele vai preencher os mesmos requisitos do empregado urbano. Mesma coisa. Olha lá. Ele é, então, pessoa física, que trabalha com pessoalidade, trabalha de forma não eventual, que é igual à habitualidade, trabalha de forma onerosa, e ele é subordinado. Então, os quatro requisitos, os quatro pilares, subordinação, habitualidade, igual a essa não eventualidade, onerosidade, pessoa física e pessoalidade, também estão presentes aqui para você configurar o empregado rural. O ponto essencial para você identificar o trabalhador rural, atenção aqui, é ele prestar serviços ao empregador rural. Olha o artigo 2º da lei comigo. Empregado rural é toda pessoa física que em propriedade rural ou prédio rústico prestar serviços de natureza não eventual a quem? A empregador rural, sob a dependência deste mediante salário. Então, nota aqui. Eu preciso prestar serviços para o empregador rural. Além daqueles requisitos que a gente já tem lá, primordiais, para configurar o vínculo, eu tenho que trabalhar para o empregador rural. Então, o empregado rural é a pessoa física que vai prestar serviço em propriedade rural ou em prédio rústico. O prédio rústico pode ser aquele exemplo de você estar dentro da cidade, mas ali ter o exercício de uma atividade tipicamente rural, tá? Isso seria a ideia básica aí de prédio rústico. Cuidado para não confundir com uma coisa. A gente pode ter relação de empregado doméstico aqui? Claro que eu posso. Então, se destacar aqui, o empregado que prestar serviços ao empregador rural em âmbito residencial, ele não é empregado rural. Ele é empregado doméstico nos moldes da lei complementar nº 150 do ano de 2015, já que ele não está inserido na atividade lucrativa desse empregador. Então, cuidado. Empregado que preste serviços ao empregador rural em âmbito residencial é considerado empregado doméstico e não empregado rural. Merece destaque ainda que o turismo realizado de forma acessória, a exploração agroeconômica, isso vai se enquadrar como atividade rural, para fins de você reconhecer, claro, quem é o empregador rural. Então, olha aqui comigo o artigo 3º da lei que fala assim, considera-se empregador rural, para os efeitos desta lei, a pessoa física ou jurídica, proprietária ou não, que explore a atividade agroeconômica em caráter permanente ou temporário, diretamente ou através de prepostos e com auxílio de empregados. Aí, fala lá o parágrafo primeiro, inclui-se na atividade econômica referida no CAPT, este artigo, além da exploração industrial e estabelecimento agrário não compreendido pela CLT, a exploração do turismo rural, tá lá, turismo rural, ancilar à exploração agroeconômica. Então, isso também vai ampliar e muito aí o conceito, digamos assim, da figura do empregador rural. Beleza? Para ter destaque mesmo aí para você, você tem que lembrar que o marco regulatório trabalhista infralegal, o decreto 1854-2021, está na minha CLT, junto à CLT do professor Renato Saraiva, a nossa CLT tem lá esse marco, o decreto 1854-2021, ele passou a regulamentar o trabalho rural e ele refogou aquele antigo decreto 73-626-74, tá? Não olha mais para aquilo. Só para o decreto 1854-2021. Minha gente, qual é o nosso foco? A nossa prova. Você está aí pensando assim, Pô, muito chato isso, não quero aprender isso. Qual é o seu foco? Agora, nesse momento. A prova. Então, vamos falar o que cai em prova. Se o examinador cobrar o trabalho rural, onde é que vem a minha aposta? Nas peculiaridades, principalmente nas diferenças, de como acontece para o empregado urbano, nos moldes da CLT e o empregado rural. Então, vou colocar aqui os pontos. O primeiro ponto que eu quero abordar com você é o aviso prévio. Você lembra o que é o aviso prévio? O aviso prévio é um ato unilateral. É a comunicação dada por uma das partes, ou o empregado ou o empregador, que decidiu, por fim, aquele contrato de trabalho. Então, o aviso prévio é um ato unilateral. Agora, cuidado. Durante o período do aviso prévio, eu posso ter uma redução da jornada no curso do aviso prévio. Como assim? Se a iniciativa do aviso prévio ocorre por ato do empregador, a legislação trabalhista prevê uma redução da jornada no curso do aviso prévio, cuidado, de forma a proporcionar que aquele empregado busque um novo emprego, uma nova colocação. E aí, o empregado rural, notificado da dispensa, sem justa causa, ele vai ter direito a uma redução da jornada no curso do aviso prévio de um dia por semana. Então, para o empregado rural, a redução é de um dia por semana, a fim de que ele busque um novo emprego, faça entrevista, enfim, sem prejuízo, é claro, da sua remuneração. Então, é uma hipótese de interrupção contratual. Só a título de comparação com o empregado urbano nos moldes da CLT, a redução da jornada seria de duas horas diárias ou se ausentar por sete dias corridos. Então, aqui, é que a gente tem que bater o olho, que é onde o examinador, querendo, pode cobrar a nossa prova. Legal? Ponto 2. No ponto 2, eu quero falar com você do intervalo intra-jornada, que é o intervalo para repouso e alimentação. Então, intervalo intra-jornada, descanso para refeição. O que vai acontecer aqui? Para a jornada superior a seis horas, o intervalo vai ser de acordo com os usos e costumes da região. Repete, repito. Para a jornada superior a seis horas, o intervalo será de acordo com os usos e costumes da região. Cabe destacar, porém, que o Tribunal Superior do Trabalho, o nosso TST, ele já se posicionou no sentido de que o empregado rural, que tem a jornada superior a seis horas diárias, possui o direito a um intervalo de, no mínimo, uma hora, conforme preceitua lá a súmula 457 do TST. Súmula 457, já vou adiantar, impactada, impactadíssima pela reforma trabalhista, é capaz dela ser revista. Só que nesse gancho que ela já equiparou lá o urbano para o rural, isso está valendo para a gente. Tá bom? Vamos voltar. Ponto três. Serviços. Tudo bem, eu vi daqui. Intermitentes. A ideia de intermitente é com intervalo, né? Mas o que é esse serviço intermitente aqui? Nada mais é no serviço intermitente, de você possibilitar intervalos mais longos para aquele empregado. Exemplo. O empregado que ordenha com o gado leiteiro. O que acontece? Ele sai muito cedinho, de madrugada, para fazer a primeira ordenha. E aí ele para. Aí ele volta no finalzinho da tarde e realiza a segunda ordenha. ele não tem um intervalo longo? Sim, já que é um serviço intermitente, tá? Tá aqui, ó. No artigo 91, parágrafo único do decreto 9... Perdão. Decreto 10.854 de 2021. que fala assim, ó. Considera-se serviço intermitente aquele que, por sua natureza, seja normalmente executado em duas ou mais etapas, tá aqui, de áreas distintas, desde que haja uma interrupção da jornada de, no mínimo, cinco horas entre uma e outra parte da execução da tarefa. Então, se há aí uma interrupção de, no mínimo, cinco horas entre uma e outra atividade, você está aqui assegurado nesse intervalo mais longo, tá? Esse intervalo de, no mínimo, cinco horas, cuidado, eles não vão ser computados na jornada de trabalho do empregado rural, mas devem estar expressamente ressalvados na carteira de trabalho. Beleza? Se a LT dispõe aqui sobre o serviço intermitente, não. A gente não tem intervalo para serviço intermitente nos moldes da CLT. Não temos. Beleza? Bom, então falamos do aviso prévio, falamos do intervalo intra-jornada e falamos de serviço intermitente. Agora a gente vai falar aqui, nossa organização, no trabalho noturno. A gente está só aí vendo, basicamente, então, as peculiaridades. Pode vir a prova. trabalho noturno. Quando eu falo um trabalho noturno, vou colocar aqui, trabalho noturno. A gente tem dois cenários. A gente pode ter a pecuária e a gente pode ter a agricultura. o trabalho noturno noturno na pecuária, ele acontece das 20 horas de um dia e vai até as 4 horas do dia seguinte. Já o contrato de trabalho noturno na agricultura ou lavoura, vou somar uma hora, ele vai de 21 até as 5 horas. O trabalho noturno do rural não assegura uma hora ficta, uma hora reduzida, como acontece com o empregado urbano, regido pela CLT, tem redução da jornada, perdão, redução da hora no curso período noturno, para 52 minutos e 30 segundos. Eu não aplico isso aqui. A hora noturna, uma hora noturna do rural, ela é cheia, ela equivale a 60 minutos. E o adicional do trabalho rural, seja para a pecuária, seja para a agricultura, vai ser de 25%. Beleza? Comparativo, empregado urbano nos moldes da CLT, das 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte, artigo 73 da CLT, adicional de 20% sobre a hora diurna e a hora noturna é cheia. Não, ela é reduzida, cheia só aqui. Cuidado. Então, de novo, trabalho noturno, urbano, 22 às 5. Adicional, 20% sobre a hora diurna. Hora noturna reduzida, ficta, equivale a 52 minutos e 30 segundos. Já o empregado rural, qual rural? Pecuária, agricultura, pecuária, das 20 às 4. Das 20 às 4, agricultura, 21 às 5. Tem adicional? Tem, de 25%, adicional de 25% sobre a hora diurna. E a hora noturna, ela não é ficta, ela não será reduzida. Ela equivale a 60 minutos. Ela é cheia. Tranquilo? Beleza? Vamos dar um break e eu te espero para o próximo bloco a gente fechar o trabalho rural. Até já! Tchau! Tchau!